Ao todo, foram atendidas 1.150 pessoas das mais de 1.800 que haviam se cadastrado de forma prévia para receber o recurso. Segundo a Defesa Civil, a procura ficou abaixo do esperado e deixou claro que não existe a possibilidade de haver um novo cronograma de atendimento, uma vez que os prazos legais para as solicitações se esgotaram. Na próxima sexta-feira, a Caixa Econômica Federal divulgará o total de pedidos deferidos, ou seja, aqueles que foram aceitos, dentre as solicitações realizadas para receber o dinheiro e ainda o valor total que será pago durante esta segunda fase.